Para, pra, pra, pra que parar? Para, pra, pra, pra preparar? Para, pra, pra, pra que parar? Uma cachoeira ou planície, praia aberta, beira, cais Uma vida inteira, entre flores, somos gorjeios Animais, pra rever a sua essência, a nossa paz Eu queria me perder, chegar na estrada e correr Contemplar todos os caminhos, escalar todos os montes Todas as pedras, cortar raízes e converter Naturalmente, plantar semente e florescer Naturalmente, plantar semente e ver crescer Onde eu só viva, beijar, a vida, toda a vida, todo lugar Vê se solta na sua cabeça Olhe pra esse mar, amor, nunca se esqueça Vê se solta na sua cabeça Ligue toda a cor, a luz e aconteça Vê se solta na sua cabeça Encha nesse morro, deixa queixa, deixa Vê se solta na sua cabeça Vê se solta na sua cabeça Veja se esse sol Veja se esse sol, veja se esse sol, veja se esse sol tá Vê se solta na sua cabeça 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 Obrigado.